aí ó quem não conhece a pitaia em loco tá aí o pé de pitaia com com algumas pitaia madura outro dia eu mostrei as flores e hoje tá aqui essa é uma fruta docinha gostosa tem mais alguns estágios dela aqui na de duas a gente põe um pneu de moto está aqui é ela ela vai perfilando é bem bonita tem mais outro pé que tá formando deu flor só corta uma estaca dessa essa aqui é roxa quando ela nasce já é diferente essa por dentro ela é roxa por fora é vermelha e por dentro é bem roxinha pode ver que as setas dela aqui já é sinaliza a cor tem mais uma e já fecundou a flor que eu postei outro dia no vídeo a mesma coisa da roxa esse pé já tá maior esse aqui ainda não tem fecundou uma pequena mas abortou a flor essa aqui abortou aqui tem mais uma e essa aqui vindo então é bem simples de plantar você corta uma haste dessa aqui deixa uns dois dias fora da terra depois só pôr na terra algumas já saem até a raiz pitaia depois você tem uma vez tem que é uma praga dá muita e era uma fruta muito cara hoje já tá mais acessível tem mais gente que tem parece que o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores não tem certeza olha como enraiza isso aí bem facinho de plantar degolou o pescoço dela aqui ela já solta a muda quanto mais haste tiver mais vai dar e essa aqui pega um pouco mais de sol já deu umas maiores onas isso é uma fruta doce olha o mesmo esquema está aqui a madeira solta as haste olha aqui um pneu de moto cortado e ela vai soltando tudo isso aqui muda olha tá bem fácil quem quiser plantar uma pitaia e cultivar tá aí isso aqui é na casa do meu pai muito fácil de produzir e saborosa bem saborosa uma fruta bem saborosa se gostar aí dá um like aí no canal no vídeo compartilha aí quando quiser muda também entra em contato eu vou deixar o link eu mando a mensagem aí e de repente a gente pode tá vendo custo de envio pra mandar pra vocês eu vou deixar o link 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 O que é o que é o que é?